Não, o Isabel é quem atesta, que o dinheiro não dá. Mas eu vou dizer sincera, eu estou aqui com o registro da documentação, já está entregue há muito tempo, já foi entregue há muito tempo o registro da área e não me dá para o livro. Não faz sentido, não faz sentido. Resumindo, mas a denúncia, obra pronta, ela é forte, branco, lindo. Tem ar-condicionado, pode ir lá para o governo, como é que está o dinheiro da gente. Comprar lá, mas a gente sabe, não é? Comprar lá para ele, eu tenho as fotos, linda, lindo. Ar-condicionado, mesa, fotrona, tudo, tudo perfeitamente organizado. Cinco anos se passaram e está lá, o vereador dizia que vai inaugurar agora. Será que é porque eu estou fazendo a denúncia? Eu não sei, mas de qualquer forma, vou sentar e aguardar mais um show de fotos, não é, vereador? Já é característico, um show piratérico na nossa cidade. E aí, vereador, tem a palavra? Não, não, não. Show piratérico. Piratérico. O que é que diz a política nacional de ação social com relação ao equipamento do CRAS? É que é para prevenir todas essas questões que eu relatei no meu discurso, até realmente, com respeito a sua família, a vulnerabilidade social, a questão da localização do equipamento. A senhora prefeita, desde que é prefeita, em 2013, o CRAS já funcionou em uns cinco endereços. Isso é permitido o convênio, vereador? Não é. Não pode ser. Porque a família tem que ter o círculo de referência como um local acessível. Precisa ser um local, pois, tanto é que o convênio disponibilizou para todos os municípios que estivessem habilitados no sistema de convênios, reduzir uma função do CRAS para evitar que esses equipamentos fiquem mudando de lugar constantemente. E a prefeita, na verdade, já teve o CRAS funcionando já em cinco endereços. Certo? Outra questão também, com relação ao CRAS, e que envolve o concurso público, ele exige a política nacional de assistência social, ela fala que o funcionário do CRAS tem que ser funcionário de carreira, efetivo. Mas para quê? Para construir o vínculo do usuário do serviço. A função do vínculo é uma manutenção para eu garantir a permanência daquela família no serviço. E aí, como eu falo para os senhores sempre aqui, que o governo, a mão com você, o governo do atraso, ele vem na ponta da mão de tudo que as políticas nacionais pregam. Se nós operacionássemos bem todas as políticas públicas que o nosso país tem, o nosso município seria os melhores da Bahia para se viver. Mas a senhora prefeita de Rambo, a Tata Luga, parece atontuada, alucinada, louca no mundo e não consegue inaugurar, e tudo o que faz, faz de errado. Muito obrigada, galera. Vamos já tratar o projeto de hoje. Vamos buscar inauguração do CRAS. Nem que seja retro-skin, 17 mil reais no aluguel de uma casa, não é? Nem que seja 17 mil reais no aluguel de qualquer forma, você faz o nome. Dá para fazer uma reforma na casa de sua família, galera. Hoje já, já acabou na sexta básica. 17 mil reais faz uma diferençazinha, entendeu? Porque de ganguão, a gente está aqui para resolver alguns problemas. Então, essas são as minhas palavras do dia de hoje. E semana que vem, a gente vai nessa situação, dessa regra, para mim, regra, onde a coordenadora, onde a coordenadora, do processo de seleção do grupo que foi formado, é Zê nada mais, nada menos, que até anunciava por enriquecimento e liso, Zê na Lívia e no Instituto de Lisboa. Enriquecimento e liso! Ela vai ser a chefona do concurso. Imagina o que é que vai dar nesse reto aí com São João. Já passou o tampalho!